Durante dois dias nós fizemos visitas oficiais e num dos dias houve um almoço no Ministério, inclusive foi em homenagem ao deputado Valdemar, Ministérios de Relações Exteriores em geral, eles têm protocolado esse tipo de coisa porque eles imprimem um menuzinho em homenagem ao fulano, que eu até tinha, mas não tenho mais. E a mesa, nesse momento a Isabel, que era a intérprete, nesses momentos oficiais eles utilizavam um outro intérprete. Quando a gente estava dentro da Câmara dos Deputados de Taiwan, foi o intérprete da Câmara oficial. Quando a gente estava dentro desse, que eu acho que é o Ministério, eu estou com cartões das pessoas aqui, foi a intérprete do Ministério. E a composição da mesa era a seguinte, Michael, que é esse senhor que eu acho que é Ministro de Relações Exteriores, eu não sei qual é a posição dele, estava aqui, eu estava à direita dele, aqui à esquerda dele estava a mulher do fã, que é essa senhora que é editora de um jornal, ao meu lado estava o deputado Valdemar. Depois eu não me lembro quem mais estava, acho que estava o senador Aelton, o Schwung, bom, não me lembro. A certo momento o Michael perguntou para mim se eu me incomodaria, eu falo inglês fluentemente, eu estudei dos Estados Unidos, se eu me incomodaria de fazer uma tradução ao deputado Valdemar, porque ele não gostaria de usar o intérprete oficial e eu acho que também pela situação na qual eu estava sentada do lado dele. E o Valdemar não fala absolutamente nada de inglês. Então, ele falou para mim, se eu, perguntou para mim, da contribuição que ele tinha entregue ao Valdemar para a campanha presidencial e porque até hoje nenhum membro do PT tinha se manifestado e tinha ido até Taiwan e tinha facilitado as relações comerciais entre Taiwan e Brasil. E que, aliás, muito pelo contrário, eles tinham uma relação muito mais próxima com a China. E o Valdemar respondeu para eles que, ah, não, que era um momento político complicado, mas que eles provavelmente fariam alguma coisa. E eu traduzi isso de volta. Quando eu cheguei no hotel, eu perguntei, mas o que é isso? Ele falou para mim que ele tinha intermediado com o Delúbio uma doação para a campanha presidencial, porque eles tinham feito um acordo, ele e o Delúbio, quando eles fizeram a coligação. Existe uma coisa, tem algumas coisas que eu não vou saber dizer o nome técnico que os senhores sabem. Tinha uma coisa, verticalização. E que, pela verticalização, muitos políticos do PL tinham se prejudicado. Então, que o Delúbio tinha combinado com ele que ia dar uma ajuda de custo para esses políticos. E que o PT não estava cumprindo com o dinheiro que ele tinha que dar. Isso foi dito pelo Valdemar. Eu não tenho prova nenhuma, alguma, contra o PT. E que o PT não tinha dado o dinheiro no dia que tinha prometido. E que daí, então, ele fez essa intermediação para que este dinheiro que ele tinha prometido, ele ficasse com uma parte e ele pudesse entregar aos parlamentares.